As empresas, sabendo que hoje o mundo tem uma necessidade muito grande de produtos, não só para vender os produtos para o mercado, mas também desenvolver produtos para que o seu negócio possa performar melhor. Então, as empresas precisam desenvolver esses produtos. Na verdade, existem empresas que surgem, são criadas para única e exclusivamente desenvolver esses produtos. Lá no passado, a gente chamava de software house. Hoje a gente não usa muito esse termo, não, mas a gente tem empresas que vivem em função disso. Por exemplo, olha só que legal. Qual a importância de fazer a gestão de um produto para o iFood? Para para pensar. Você pega o seu telefone, você tem um aplicativo. Esse aplicativo tem o aplicativo do iFood, onde você paga, você pede comida, você olha o cardápio, você verifica várias opções. O mundo, né? Antigamente você precisava sair de casa e se deslocar, ir até um restaurante, ou então ficar olhando ali na internet. Agora não. Você tem ali um aplicativo, onde você pode escolher. Isso é só o iFood. Então você tem Uber, iFood, você tem Netflix. Olha quantos produtos digitais a gente tem. Isso falando de produtos que são voltados para o consumidor. Fora os produtos B2B, que são voltados para empresas. Então nós temos hoje um mundo de oportunidades dentro dessa área de produtos. Uma coisa muito importante de você saber é que a forma como a gente desenvolve produtos hoje, ela mudou, ela amadureceu. Então assim, a gente mudou muito, a gente evoluiu muito a maneira como a gente cria produtos. Não só da parte de tecnologia, mas da parte de entender o que precisa ser feito. Hoje a gente tem ferramentas técnicas que ajudam a gente a identificar claramente aquilo que a gente precisa colocar no produto digital. Por exemplo, olha só que legal. Eu sempre uso o exemplo da Netflix. Há um tempo atrás, você entrava na Netflix e você passava lá minutos e mais minutos. Tinha gente que passava até mais de uma hora escolhendo um filme, uma série. Se isso acontece com você, não se sinta envergonhada ou envergonhado também. Já passei por isso. Então assim, o que a Netflix fez? Poxa, já que as pessoas têm esse problema, a gente pode utilizar tecnologia para facilitar a vida. Vamos criar uma funcionalidade que já entrega para essa pessoa aquilo que ela tem a maior probabilidade de assistir. Baseado em quê? Dados. Dados capturados do comportamento dessa pessoa na própria plataforma do Netflix. Que dados são esses? Quando você assiste uma série, quando você assiste um filme, ela vai guardando esses dados, vai montando o histórico com base naquilo que você assiste com mais frequência. Então, fazer o desenvolvimento de produtos hoje, ele tem um arsenal de ferramentas e técnicas que ajudam hoje a gente a criar, de forma bem mais assertiva do que no passado, aquilo que o cliente realmente quer em um produto. Portanto, a área de produto, que é o que a gente está falando, que é o que a gente vem, o que eu venho defendendo tanto, é uma das áreas que mais vem absorvendo, contratando gente no mercado. Por quê? Porque o mercado está sedento por profissionais que realmente liderem o desenvolvimento desses produtos. E, como eu disse, talvez seja muito comum, iFood, Uber, mas olha, tem uma infinidade de outros produtos que talvez você nem conheça, mas que fazem parte e que existem no mercado. Só você ir lá naquela lojinha do Google Play ou App Store e você vai ver produtos e mais produtos digitais. E aí E aí Amém.